Esta noite é luna Lluna, cargo energias buenas Pero hay una pena que no me deja ser Ay, esa fe No la veo por abstinencia De tenerla cerca Me puse en la meta De lejos es mejor No, por mi esto es por los dos Un rado entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Tal vez en otra galaxia se fue diferente Tal vez hay si seras yo lo que quisimos siempre Tal vez en otra galaxia se feste Tal vez en otra galaxia se fue diferente Não a vi por abstinência, de ter a cerca Não puse uma meta, de longe é melhor Não, por mim isso é por os dois E nada entre as lunas de minha mente Que se faz por saber que se sente Volver a besar tu frente Tal vez se nos traga láxias e foi diferente Tal vez aí se nos deu o que quisimos sempre Na, 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 na E assim sonha Casião Nunes E pura WP Tchau Esta noche hay luna llena Cargo energias buenas Mas há uma pena Que não me deixa ser Ai, essa mulher Não a vi por abstinência De ter na cerca Me puse na meta De lejos é melhor Não por me as tuas com os dois Um medo entre lagunas de mi mente Que se hacen por saber que se siente Volver a besar tu frente Talvez em outra galáxia se foi diferente Talvez sei se sientes de algo que quisimos sempre Ah, 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 ah Não a vi por abstinência Não a vi por abstinência De ter na cerca Talvez em outra galáxia se foi diferente Talvez aí se nos deu o que quisimos sempre Na, 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 na Música 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 Música